Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 13 de junho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Tereza Brito, do PV, destacou na tribuna da Assembleia Legislativa o resultado do primeiro encontro nacional de presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas do Brasil. O Fundeb é importantíssimo no financiamento da educação pública. Ele é uma cesta formada pelo município, estado e governo federal. E aí, através dos impostos que nós pagamos. Mas nesse momento ele é definido tudo direitinho e com percentuais e tudo. Só que como é um programa, está previsto, aliás, ele só será dentro do programa mantido até 2020. Então ele tem que se tornar uma política permanente de governo, com percentuais definidos, para que nós não tenhamos graves problemas no financiamento da educação. Agora, o nosso papel como presidente da Comissão de Educação é mobilizar as câmaras municipais, mobilizar também o Congresso Nacional, a bancada no Piauí, para dar todo apoio a essa PEC. Ou seja, a população não sabe, a população não sabe que pode deixar de existir esse financiamento. E se ele deixar de existir, eu não tenho nem noção do que pode, é tão grave para a educação, porque os municípios não têm como financiar a educação. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado estadual Cícero Magalhães, do PT, fala do resultado da audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias para 2020, que foi realizada ontem na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Hoje estamos em um patamar igual com quase todos os outros estados. Então, isso é uma coisa que o governador sempre pensa e age para que o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, ele esteja sendo cada vez mais crescente para poder, a gente está fazendo com que o nosso povo tenha uma qualidade de vida melhor. O deputado fala também da possibilidade dos estados e dos municípios ficarem fora da reforma da Previdência. Nós já fizemos uma reforma há dois anos atrás, que antecipou muitas coisas que estão sendo feitas agora pelo governo federal. Agora, tem algumas coisas que nós não podemos e não aceitamos. Essa história de aumentar a idade para o trabalhador e a trabalhadora rural, nós não aceitamos. Essa questão do BPC também, mas isso já foi retirado. A capitalização também já foi retirada. Então, significa dizer que o erro do governo é grande, que poderia botar na mesa as entidades representativas das classes trabalhadoras para poder fazer um acordo, uma negociação, aonde não sejam os trabalhadores quem pague essa conta. Ouça a nossa programação pelo celular através do aplicativo Rádios Net. Participe da nossa programação pelo nosso WhatsApp 998-56-9502. Acesse alep.pi.gov.br barra rádio e acompanhe a nossa programação 24 horas. Fique ligado na Rádio Assembleia FM 98.3, a Rádio da Cidadania Piauiense. Seguimos em constante evolução. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Doze anos ligados em você. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia. Você também acompanha a Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!